salve rapaziada beleza aqui é o marco trazendo mais um aí trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez não é game play beleza galera eu vou comentar sobre um vídeo de um cara que eu assisti na internet lembrando a vocês eu não sou hater do cara eu não sei quem é ele eu não conheço ele a única coisa que me chamou atenção no vídeo que eu tava ele zapeando ali no youtube e acabei caindo por acaso no no vídeo dele assim como você pode de repente tá caindo no meu vídeo aqui né e sei lá comecei a assistir o vídeo ele mesmo fala para assistir o vídeo até o final e eu começo a assistir o vídeo aí pá não sei o que e alguns pontos me chamaram atenção né o cara fala que não é fanboy né para quem não sabe o que é fanboy galera o seguinte é o cara que defende uma empresa ou defende uma marca com unhas e dente esse é o chamado de fanboy isso daí é um da na minha opinião eu como jogador game eu acho isso horrível eu acho que tipo assim nós temos que defender o nosso bolso defender o nosso direito como consumidor negócio de defender sony defender microsoft defender nintendo defender cega né defender empresas eu acho que é burrice velho eu sempre falo isso para vocês isso é burrice galera sabe aqui que eu jogo mega drive jogo super nintendo 8 bit jogo master system jogo ps1 jogo cega saturn jogo dreamcast entendeu jogo gamecube né já trouxe jogos de gamecube também nintendo e nintendo u também é eu jogo jogo no ps3 da xbox 360 no xbox clássico no ps2 e assim vai no pc eu acho que tipo assim jogo importativo vários portátil já tive gameboy colo hoje eu tô com ds hoje em dia já tive psp ps vita entendeu então acontece eu acho que a gente deve defender o nosso bolso galera defender uma empresa é a todo custo é burrice galera é burrice você não pode falar eu sou sonista ah eu não sei o que não podem porque é burrice então não tô falando que o cara que é burro de repente ele é eu não sei mas eu achei ele um vídeo completamente voltado para sony como se a sony fosse a milha a melhor empresa do mundo como se ela nunca tivesse feito merda o que me chamou mais atenção ele falar que foi o melhor ano da sony cara eu jogo aqui eu tenho que inclusive eu devo ter um sete precheio de um aqui sete precheio de um um tem mais de três ou quatro aí ps2 né inclusive o meu ps2 que eu uso mais é o fete tempo muitos anos aí tempo ainda tempo muitos anos aí o ps3 o cara falar que é o melhor ano da sony já começou eu acho que ele não soube escolher as palavras e para falar né mas vamos vamos assistir o fim de aí que vai ser vai ficar mais interessante né velho mas é porque eu tô até aqui mas é porque eu tô até aqui mas é tava muito sem tempo como é que é tava muito sem tempo porra né de vídeo para fazer é tava muito sem tempo agora eu tô começando caraca velho eu mano eu notei uma parte aqui estranha vamos voltar aqui um pouquinho ele tá falando tá até aqui na aí primeiro depois ele se lambe ali né deixa eu ver aqui ó ele se se lambe né mas depois que ele se lambe aqui um pouquinho passa um bagulho ali voado ali mano que que é mano deixa eu dar uma olhada aqui vou devagarzinho para não perder o foco aqui mano tá vendo ó vocês viram maluco velho não eu vou ver se vocês conseguem notar mano eu já meti em câmera lenta e amanhã vou pensar aqui amanhã eu já meti em câmera lenta aqui galera justamente para vocês não não dá mole depois que ele se lambe ó vou soltar mano é muito rápido mas olha que que passa ali não passa um helicóptero ali um avião não sei o que que é mano não sei o que que é não tá passando não parece ser uma parada rápida uma barata sei lá uma mosca não sei galera comenta que que é isso aí vou conseguir me organizar pegar um horário certo para você fazer os vídeos inclusive eu trazer bastante vídeos agora daqui pra frente o bruno também é vamos tentar balançar sempre é fazer um horário certo de vídeo se der certo né mas então tá é cara melhor ano da sony com certeza melhor ano da sony com certeza melhor ano da sony com certeza enquanto mano o melhor ano da sony o cara desse nunca teve outro videogame nunca nunca jogou no play 1 no play 2 no ps3 no psp no ps vita que pode falar que é o melhor ano da sony o melhor ano da sony em 2017 melhor ano da sony e tô sentindo tô sentindo que é fanboy é vambora melhor ano da sony com certeza em contrapartida do pior no microsoft é não adianta chorar espernear ó em relação a ele falar que é o melhor ano da sony eu não concordo com ele não porque eu sou jogador de videogame da sony há muitos anos e inclusive o melhor ano da sony para mim foi o ps2 mano que foi os melhores exclusivos do ps2 né a história provou isso que o melhor ano da sony foi no ps1 e ps2 entendeu foi onde as franquias nasceram entendeu agora vou falar um negócio para você e ele vai falar que vai ser o que é o pior ano do xbox cara eu acho que sei lá velho se é o melhor de uma plataforma e pior de outra um cara que um cara para pesar isso é meio difícil porque eu sei que no xbox teve o pbd né é um jogo que eu jogo do pc também um jogo que eu jogo não na minha conta mas jogo na conta de amigos né que sabe que eu tenho amigos que tem várias contas a da da steam a gente empresta um para o outro para vez eu compro um jogo manda ele testar na minha conta ele compra o jogo manda testar e o público de tela conta do nosso amigo e um jogaça eu sei que saiu para o xbox não cheguei a jogar a versão do xbox não sei se está boa não sei se está legal e mas tem o cuphead que é jogo de pc que eu cheguei a jogar já achei maneiro quer dizer dois jogos que teriam que tem no pc que tem no xbox que eu acho interessante então eu acho que seja um o pior ano da microsoft então já eu já não em relação a exclusivo acho que não sendo exclusivo mas não também não tá ruim também vamos lá vamos lá não adianta chorar espernear eu estou apresentando fatos aqui e por mais que a sony tenha feito algumas algumas cagadas desse ano e até nisso ó por mais que a sony tenha feito algumas cagadas esse ano vamos ver até nisso os caixinhas não tem argumento e vocês vão ver porque assista até o final aí depois se quiser fazer a comparação de uma uma retrospectiva com outro vocês vão ver exatamente o problema de cada empresa aí nesse ano de 2017 tá vamos lá vamos vamos começar então pelas partes boas aí da sony né é olha só velho tem um bagulho ele voando ali uma coisa aí da sony né como é que eu pegar eles vocês conseguem ver a lá no cabelo dele tá passando voada ali ó mano o maluco tá suando pra caraca mano que que o maluco tá fazendo o que que o cara tava fazendo aí que tá tudo suado mano será que tá tanto calor assim mano ele tá falando tanta besteira tanta merda que as moscas estão chegando perto vamos embora é cara se vocês acreditem ou não é a sony lançou noventa e oito jogos que é possível jogar somente no ps4 no console alguns saíram para extinta dos jogos que eu vou mostrar para vocês depois né depois e alguns foram anunciados aí para o switch para o ano que vem daqui oito meses daqui um tempo ainda então o cara já caiu em contradição ele falou que a sua lançou noventa e oito jogos que só podem ser jogados somente no ps4 né e depois para suí e para suíte pc eu entendi que ele falou aí que que quer dizer mano ele entrou em contradição na mesma frase mano somente é somente né se ele quisesse falar assim ah não o ps4 lançou exclusivos temporariamente né aí é uma coisa mas ele falar somente é somente mano a sony lançou noventa e oito jogos que é possível jogar somente no ps4 no console somente no ps4 no console alguns saíram para extinta dos jogos que eu vou mostrar para vocês depois né foram saindo depois e alguns foram anunciados aí para o switch para o ano que vem daqui oito meses daqui um tempo ainda então é no ano de 2017 eles foram exclusivos aí do ps4 assim como tem gente que acredita até hoje né que o dead o tomb raider lá o 2 é exclusivo do show não é porque você sabia que tinha lançado o tomb raider 2 não velho de novo não assim como tem gente que acredita até hoje né que o dead o tomb raider lá o 2 é exclusivo do show não é preciso ter uma noção aí né de como os caras são retardados mas aqui não aqui a gente é honesto é ano que vem algum mas é pouquíssimos aí tá algum e outro ali vai perder exclusividade mas é muito pouco é ali em janeiro tá é eu não vou falar jogo por jogo eu vou falar alguns só dos destaques ali é já teve ali o gravity rush teve o digimon ali o cyberslayer teve o berserk o nio fodelão né o melhor jogo de PS4 para mim até agora pô caí tá falando nio esses jogos ele já saiu já no nio nio cara esses jogos já saíram para ps3 e pc mano não são jogos exclusivos de ps4 eu acho na minha opinião sinceramente se o cara quer colocar uma lista de jogos para ps4 vocês podem notar aí podem notar que ele bota aqui ó game ps4 game ps4 tá tudo parece ser de ps4 mas esses jogos já saíram para pc e ps3 cara tá entendendo nio ou nier eu agora não lembro que eu cheguei jogar um no pc e outro no ps3 agora eu não lembro qual foi esse jogo jogo aqui cara eu joguei no ps3 mano entendeu projetiva só para ps3 e saiu para fliperama também quer dizer se tu vai no fliperama tem no fliperama não brasileiro mas no japão né eu sei porque eu sou um cara que eu jogo sempre tô vendo um lance de jogos aí né e acusa zero nossa velho nenhum nenhum desses jogos aqui mano o cara pode falar que há nenhum desses jogos que ela pode falar que é um jogo para colocar em lista velho sinceramente qual é o brasileiro que vai jogar esse joguinho aqui joguinho de dança né joguinho de rpg porra digimon mano para vamos continuar mano isso aqui ó bezek aqui ó bezek mano acho que esse jogo é joguinho do dream quest não tenho certeza né mas vamos hoje usar o down tudo bem é um jogo até que médio não é um jogo bom é médio na qualidade média de média para alta né não é qualidade top não jogo pode ser qualificado como super top mas o jogo de qualidade média para alta não joguinho bacana gráfico é bom pá maneirinho mas é um jogo enjoativo pra caramba velho o melhor jogo de ps4 pra mim até agora superou por um pôr o nio o cara falou que é o nio é o melhor jogo de ps4 até agora então mano na moral esse jogo aqui eu joguei no pc velho só acho que foi esse jogo que eu joguei no pc mano o jogo é muito ruim tem inclusive tem aí no canal aí a galera que acompanha o canal sabe que eu joguei esse jogo aí joguei duas partidas na já era encostei amigo meu comprou esse jogo na steam prestou a steam para mim jogar eu joguei duas vezes mano joga muito ruim né mas o jogo exclusivo de ps4 foi mano tu tá jogando o pc então não é exclusivo de ps4 tem no pc e ps4 nos consoles de repente ele pode ser exclusivo mas é um jogo que não pode ser dado como o melhor o jogo jogo é ruim pra caramba velho além do mais quando você morre você volta lá do cara do caramba velho vai lá o ps4 pra mim até agora superou por um porcento ou dois aí o bloodborne pra vocês tem uma noção né não são dois digimons ali um seguido do outro né um mês depois logo ali né quem comprou o digimon aí deixa nos comentários aí eu só vou dizer pra vocês que o total é 98 ali teve aquele ali o life of black tiger inclusive eu falei aí no vídeo anterior tá eu falei que aquele jogo é uma bosta uma bosta eu não sei como é que a sony tem cara de pau né de deixar um próximo desse ir para o ar né aí eu vou falar vamos que a sony falou daquele controle de qualidade lá que ela não quis matar a música aí velho é que ali o jogo tá pronto entendeu mano na moral mata essa mosca aí cara antes de começar o vídeo mata essa mosca aí abre as nele para ir embora se você for não for fã de matar os bichinhos bota ela para ir embora mas ela tá dando nervoso ela foi aí mano entendeu como é que não chegar para a empresa vamos dizer assim para a pessoa criou lá é você vai saber se é parente dos caras não é um primo do dono da sony chegou lá eu tenho uma empresa que eu quero fazer um jogo cara faz aí olhou uma bosta mas tá com uma só o cara o cara tá falando sobre a qualidade esse lance aí eu vi até eu li a matéria não sei se eu comentei no canal né que a sony falou o seguinte que o pub de não está no ps4 devido a controle de qualidade que o ps4 tem tem um cara tá falando que o jogo ali é uma bosta porque a sony de repente tem um parente por isso que deixou passar mano é entrar em contradição mano ou jogo é top para ser lançado o ps4 ou ele ou ele não é lançado se o pub de não foi lançado por ps4 é porque de repente a microsoft que tem dinheiro sabe que a microsoft tem dinheiro deve ter pagado aí uma exclusividade até temporária mas pagou exclusividade não sei se vai ser temporária ou sei lá o eterna mas tem uma exclusividade ali no início ali pelo menos aí eu sei que saiu para xbox mas no ps4 não saiu e de repente tá falando por isso que tá falando de controle de qualidade mas cara agora tá falando que a sony tem um parente mano como assim a sony não é uma pessoa só não é uma empresa tem acionistas não é um cara só que decide vamos lá vamos lá vamos lá que esse cara tá fazendo já tá falando besteira por que essa música não vai embora tá falando um monte de merda mano você vai saber se não é parente dos caras né um primo do dono da sony chegou lá eu tenho uma empresa que eu quero fazer um jogo cara faz né aí olhou lá uma bosta mas tá completo o que eu vou falar pra esse cara aí não vou te falar nada né fazer o que e eu reconheço jogou uma porcaria nota 10 o jogo velho 10 de 100 bosta tremenda ele achou a mosca agora ele nem viu a mosca né então vamos lá vamos para o próximo mês aqui que o bagulho é sinistro sinistro mano bagulho abriu saiu a linha automata mas tem dois era março e abril são dois meses em dois meses dois meses aí olha que só para o ps4 é joguinho aqui ó parar para ter esse para rep aqui ó eu joguei no play um mano se não for um remar é um remaster aqui ó remaster aqui ó joguinho de play um mano remasterizado de play um remasterizado para ps4 né persona 5 tem no pc o cara é porque eu nem todos os jogos eu sei de cabeça eu tô falando de cabeça aqui não fiz prescrito né mas persona 5 tem no pc eu sei no pc não no ps3 se não me engano acho que é no ps3 cara que já tem esse jogo quer dizer não é exclusivo o certo ele tem colocado aqui embaixo é persona 5 ps4 ps3 ou seja lá onde saiu ele tá colocando tudo como se fosse de ps4 cara e não é velho esse jogo aqui cara eu acho que só para o ps3 se não foi para o ps3 o pc agora de cabeça um dois jogos com nome parecido agora de cabeça não sei se eu vou lembrar mas não saiu só para ps4 então o que acontece o cara quer colocar jogos né jogo de play um remasterizado o cara quer colocar jogos como se fosse jogos exclusivos do ps4 mas não são jogos exclusivos aqui ó outro hd remaster aqui ó o jogo de play 2 foi remasterizado também quer dizer o cara está colocando jogos que não são de ps4 como se fosse jogos exclusivos de ps4 isso é para quem encher linguiça falar que saiu 98 jogos de ps4 mas se você tirar os jogos que saíram para o pc e ps1 e ps2 não sei se vai ter jogo de ps1 ps2 mas ps1 já teve né jogo de play um aqui já teve jogos de ps2 que já teve já que eu mostrei jogos que estão no ps3 também que esse persona sabe ps3 também se tirar cara o ps4 está sem exclusivo mano não está sem exclusivo mas está com poucos exclusivos entendeu então vamos lá vamos continuar março abriu saiu a linha automata tô aqui em dois é persona 5 mais um pingam hertz o draw do det aí que infelizmente foi cancelado mas ficou o ano de 2017 quase todo aí o pessoal jogando né depois veio mês de maio até junho né olha só cara esse mano maio até junho vamos lá vamos comentar aqui porque ele fez listinha né quem faz lista o cara vai vai ser criticado porque tem jogos que há quando bota exclusivo de ps4 na lista é complicado vamos ver qual foi o jogo alguns jogos aqui eu não vou comentar que eu não conheço né mas por exemplo que eu lembro de cabeça se eu já joguei eu vou falar né vamos ver aqui samurai 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 war joguei samurai hora de luta não sei se faz eu não vou comentar se não sei de luta mas se for samurai hora que eu tô pensando não é só de ps4 tem outros outras versões também é por enquanto a pau vip out vip out eu conheço velho vip out joguei no play 1 né aqui ó vip out ômega colega quer dizer deve ser os jogos que saíram todas as versões que saíram do vip out no play um play 2 né e colocaram no ps4 quer dizer esse jogo aqui não era para ser contado como exclusivo se eu posso jogar no meu press no ps2 fete que eu tenho aqui em casa então não é exclusivo de ps4 eu tenho o meu play 2 aqui no meu play 1 também inclusive eu tenho 7 play 1 né chora ali final fantasy né final fantasy final fantasy 14 não é um jogo assim de peso esse joguinho aqui ó nossa não nem comentar nesse joguinho esse joguinho assim cara ninguém compra velho esse jogo que não são jogos de peso dessa lista toda que eu posso falar que é de peso galera sinceramente é o crash entendeu é o crash aqui hd hd edit ou quer dizer outro remaster jogos remasterizado guitar guia guitar guia joguei no dream crash no ps2 né quer dizer tem jogo aqui cara que é para encher linguiça na moral vamos lá até junho em dois meses dois meses olha o que teve de lançamento em dois meses junho maio e junho vambora de 2017 até junho olha só cara todas as imagens que são de dois meses apenas tá todos eles têm uma pancada de jogo eu coloquei o final fantasy aqui o 14 é porque ele é uma edição completa ele vem com todas as histórias né aí cara o cara eu acho que ele não soube se expressar aí né ele falou que colocou o final fantasy 14 vem com todas as histórias eu acho que teria que falado não galera o 14 já vem com todos os DLCs eu acho que o cara tá fazendo um vídeo para o youtube né ele tem que informar ele tem que informar certo velho porque vai ter pessoas leigas assistindo né que de repente vê o vídeo dele se engana e compra o jogo achando que é todos que ele falou que todas as histórias o cara vai pensar caramba todas entendeu ou são todas as DLCs então ele tem que deixar explicado vou até tomara que ele veja esse vídeo até ele tem aí como base para melhorar os vídeos dele entendeu lembrando que não é crítica não é rete não é para retear o cara é criticar para ele melhorar entendeu mas eu achei muito engraçado ele falando velho ele botou jogos aqui que não é de de play 4 exclusivo e ele colocou aqui para dar volume num mano vou comprar videogame durante quatro anos eu vou ficar jogando que tá nessa lista aqui velho eu tô ferrado velho eu prefiro ficar jogando no super nintendo no mega drive aqui mano na moral vamos embora vamos embora vamos embora aí para quem for jogar vai ser um jogador completamente novo praticamente ele vem aqui com três jogos aqui ó stormy blood o normal e o outro não tô lembrado do nome ali tá eu coloquei ele aqui porque ele tá sendo relançado com todos eles tem uma versão completa então aí dá para se dizer que é um relançamento do jogo tá é a sony cara ele tá falando que um relançamento né então não é exclusivo será que ele não sabe a diferença de relançamento remaster vamos dizer assim um remaster de um remake para um jogo exclusivo né cara mano esse cara ele fala muita besteira velho não sei como é que os inscritos dele não comenta para ele por cara você tá falando besteira aí cara melhora nos próximos e como é que os inscritos dele só assiste só como é que funciona aí o youtube funciona assim mesmo velho cara vai lá fala o que quer coloca lá e nego é não dá like é assim que funciona velho será que os inscritos dele não para e pensa num num vai contra o que ele fala nunca você não é possível que um cara desse ninguém chamou atenção dele mas não é possível bora é a sony lançou 98 jogos que é possível jogar somente no ps4 no console só quer dizer ele falou que foi 98 jogos somente no ps4 no console mas depois sai para switch e depois só para pc então não é somente não é somente no ps4 ele tá entrando em contradição aí na mesma frase mano só esse aqui que dá para dizer assim que olha olha o soninho botou ali eu botei porque realmente não não tem no xbox tá galera olha só ele vai falar uma palavra aqui que eu demorei a entender o que que é e vai falar soninho né soninho na cabeça na cabeça dele é sonista na cabeça deles soninho é sonista a gente não não tem no xbox ó quer ver deixa eu voltar um pouquinho aqui realmente não o soninho botou ali ó ele tá falando soninho botou ali o soninho galera grave essa palavra soninho que lá na frente ela vai aparecer de novo né em outra frase que ele falou lá que eu assisti o vídeo no youtube depois falei vou comentar esse vídeo não não vou aguentar não é que eu vou eu vou mostrar uma coisa para vocês que ele fala muito engraçado foi por isso que eu fui comentar esse vídeo cara esse cara é muito hilário mano ele nossa ele nem ele acredita no que ele fala vamos embora olha o soninho botou soninho lembra que realmente não tem no xbox tá deixa eu ver aqui depois teve o crash cara ó ele fala que não tem no xbox né na cabeça do do fanboy se não tem no outro aparelho é exclusivo quer dizer ele não tá contando no ps2 no ps3 no ps1 ou outras versões que saíram para xbox 360 outros jogos que saíram para xbox ou que saiu no pc ele não conta os outros videogame ele só tá contando com videogame rival que é o xbox na cabeça dele não tem no xbox é exclusivo olha a mentalidade desses caras velho deixa eu ver aqui depois teve o crash cara o crash ali ó é de atriz 3 jogos então se for ver aqui ó o que eu coloquei aqui se quiser dizer que eu tô errado né em colocar a edição completa ali que é praticamente um jogo novo com todas as DLCs o cara tá falando que o crash é praticamente um jogo novo com tudo né tipo assim vem 3 jogos nesse do play 1 né do play 1 inclusive né jogo do play 1 é remaster é um remake né do play 1 né bacana bacana eu acho que eu compraria assim não compraria assim caro agora preço total mas amanhã ou depois tivesse mais barato assim 60 reais de repente eu compraria mano joguinho bacana para lembrar a época do apesar que eu tenho play 1 aqui né cara se eu quiser jogar esse jogo eu não preciso do ps4 para jogar esse jogo né então não é exclusivo tão de peso assim mas é bacana né se for comprar o normal não tem os DLC então é aí vem aqui teve 3 no crash então eu tô contando como um apenas então poderia até ser 100 jogos aí a Sony tá no ano todo teve o IP out ali ômega collection também são vários jogos tem masterizado cara 98 98 jogo que ele falou aí ele falou que contando mais 3 jogos dá 100 cara nem saber quanto fazer quanto ele sabe mano meu Deus do céu vários jogos remasterizado vários jogos remasterizado vários jogos remasterizado vários jogos remasterizado a a lista do ps4 é engrossada com jogos remasterizado que jogos novos mesmo não tem tantos entendeu são pouquíssimos os jogos aí que são valem a pena comprar no ps4 tanto que são 100 jogos velho em se você tirar os jogos que já saiu prática para as antigas plataformas ou pc o que que você vai jogar aí o crash o riso zero down entendeu só quem vai comprar quem comprou esse aí quem tem ps4 aí comprou aí mostra aí os exclusivos que tá mostrando aqui mostra aí faz um vídeo aí mostra aí ele tá falando que tem pra caramba aqui o cara tá fazendo uma lista e falando que tem pra caramba mas eu queria ver no canal dele se ele comprou esses jogos velho cara cara esse cara vem fazendo cara fanboy faz lista cara não adianta foi fanboy vai fazer lista vamos lá é o que eu te quero ali o 2 então pelo amor de deus né cara esse mês aqui que delícia de mês cara olha isso de julho a agosto que delícia de mês olha aí cara eu vou falar um negócio para vocês aqui gente o seguinte o que acontece é o que eu falei as empresas elas vão fazer o que o público quer se se um cara desse que tá adorando a a sony como se a sony fosse um deus se um cara desse começasse a perturbar a sony né ele tem ps4 comprou o ps4 se ele começasse a perturbar a sony no twitter pedindo jogos novos franquias novas mais serviços mais qualidade na sony a sony ia correr atrás e escutar os seus consumidores e ia correr atrás e para melhorar o ps4 né como esses caras fala que a sony tá uma maravilha como ele falou julho e agosto dois meses aí dois meses aí o cara tá falando que foi o melhor por uma delícia de meses dois meses né vamos ver que ele vai falar que eu vou comentar em cima vamos lá de julho a agosto tá aqui os principais destaques o final fantasy doze fodelão platinei sony não jogam platinei sony não jogam platinei não vocês lembram que eu falei para vocês guardarem a palavra soninho que eu descobri aí né consegui decifrar quebrar o código aí do 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 fanboy o código que passa na cabeça dele que quebrar esse código que é difícil de traduzir porque soninho é sonista o cara tá falando que platinou um jogo que sonista não joga quer dizer um jogo que saiu no ps4 e o sonista não joga ele platinou ele mesmo tá se criticando velho olha aí sem noção presta atenção que vai falar fodelão platinei sony não joga fodelão jogo fodelão platinei que soninho não gosta lembra que eu mostrei lá para vocês que ele fala que sonista é soninho aqui ele vai falar que platinou e soninho não gosta quer dizer os jogos que ele tá mostrando aqui ninguém joga só ele fala que gosta que joga soninho não gosta tá vendo ele mesmo cai em contradição ele mesmo tá criticando a sony mano esse cara ele não sabe nem o que fala mano fodelão platinei soninho não joga fodelão platinei soninho não joga fodelão aí depois teve aqui deixa eu ver um destaquezão aí depois teve aqui deixa eu ver um destaquezão Hellblade né Hellblade não tem no Xbox ó Hellblade não tem no Xbox ó Hellblade não tem no Xbox né o fanboy é assim cara ele fala assim ah Hellblade não tem no Xbox por que que ele não fala galera Hellblade não tem no Xbox mas tem a versão do PC que inclusive no PC ele roda em 4K quem tem um PC fodelástico aí né um PC top consegue rodar em 4K já no PS4 nem no PS4 Pro você consegue ter tanta resolução assim né mano vocês sabem como funciona o PS4 Pro né velho o que acontece aí ele fala tem no PC tem no PS4 mas não tem no Xbox mano mas ele esquece que e as outras plataformas cara esses caras não são jogadores eu quero entender e mostrar pra vocês que esses caras não são jogadores eles são fanboy eles são fanboy eles pegam um videogame mano o videogame é a melhor coisa não fala mano e esquece que o mundo o mundo todo tem maneiras de você jogar o gamer ele vai jogar no celular ele vai jogar no computador ele vai jogar no PS4 vai jogar no Xbox One vai jogar no Super Nintendo no Mega Drive mano tô cagando é dano entendeu pra pra empresa quer dizer o cara tá preocupado não que tenha no PC mas sim que não tem no outro videogame ele fala que não tem no Xbox o cara é fanboy não adianta ele falar que não é velho não adianta ele mesmo cai em contraição ele falou que nós não somos fanboy não ele mostra em um vídeo todo que ele é fanboy fodelão aí depois esteve aqui deixa eu ver um destaquezão Hellblade né Hellblade não tem no Xbox depois esteve ali o Uncharted Lost Legacy depois o Warriors All Stars que eu ainda quero ter cara eu sonho em ter esse jogo aqui eu adoro a série Warriors né algum dia eu vou conseguir comprar ele eu vou conseguir ter o Yakuza cara o remake do primeiro para 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 Yakuza remake do primeiro mano na moral velho eu joguei o Yakuza no PS2 eu achei horrível mano e nem quis jogar a versão do PS3 mano nem quis entendeu mas o cara tá botando pra encher linguiça aí ó beleza botou pra encher linguiça jogo de Play 3 né jogo de Play 2 quer dizer tá enchendo linguiça aqui ó o Jack Jack tá aparecendo aqui ó isso aqui é jogo de Play 2 inclusive tem no canal aí se for lá na playlist do canal e ver em PS2 se não tiver solto o vídeo deve estar na lista de PS2 Jack é jogo de Play 2 mano e o cara colocou aqui como exclusivo de PS4 ó isso aqui são dois meses julho e agosto então quer dizer é uma exceção de linguiça velho aqui tem no PC também não é exclusivo cara eu nem vou ver jogo a jogo mano nem vou vou só olhar estou olhando rapidamente estou só comentando com vocês aqui como é a cabeça de um fanboy o cara colocou game PS4 como se só existisse no PS4 velho que o cara não colocou as plataformas que podem rodar isso aqui tipo PS2 né teve a Collection Domain no PS3 também e acusa jogo de PS2 mano eles não colocam especificado isso aqui é pra encher linguiça enganar é por isso galera que a Sony tá fazendo o que tá fazendo tá cagando lançando estragando as franquias né matando as franquias eu que sou fã da Sony né que tem um videogame colecionando os jogos da Sony galera sabe disso aí entendeu mas eu não sou fã boy eu sou fã dos jogos da Sony mas eu sou fã também dos jogos da Microsoft eu acho que todos os jogos são bacana entendeu por isso que eu jogo em tudo jogo no PC jogo no Xbox jogo no PS3 jogo no PS2 no Xbox clássico mano mas esses caras são a doença da internet velho vamos lá jogo aqui eu adoro a série Warriors é algum dia eu vou conseguir comprar ele eu vou conseguir ter o Yakuza cara o remake do primeiro meu Deus do céu vários jogos remasterizado vários jogos remasterizado vários jogos remasterizado o Yakuza cara o remake do primeiro meu Deus do céu é jogo cara cara na moral vou falar uma coisa pra vocês ele tá falando em Yakuza remake do primeiro mas será que se eu for lá no canal dele agora lá e abrir lá a playlist do canal dele será que tem esse jogo detonado Yakuza será que tem Yakuza detonado lá já completo DLC tudo DLC não é platinado lá será que o Jack lá que é um jogo de Play 2 será que tá detonado lá será que o Hellblade tá detonado lá ele tá botando falou do Hellblade mas será que ele comprou velho mano fanboy é horrível os cara não joga videogame os cara não são jogador cara não dá pra comparar um cara desse aí mano não dá os inscritos dele não cobra ele não não pede série no canal que que esses cara faz na vida mano os cara fica só falando besteira na internet mano vambora é jogo cara é jogo mano é o que o povo gosta de jogar né as pessoas falam que é um ótimo online o Xbox é a mesma bosta né é a mesma bosta e eu jogo jogo eu não jogo ou online algum jogo cara na moral quando ele tá falando ali nem ele acredita no que ele tá falando porque ele não ele não concentra o olho em alguma coisa pra falar a verdade geralmente uma pessoa que tá mentindo né a gente sabe quando a pessoa é mentira ela fica devendo olhar tá não sei o que ela não concentra ali o olhar fixamente tá entendendo ela não concentra o olhar fixamente nem o cara acredita no que ele tá falando velho sinceramente vamos ver o que ele tá falando é as pessoas falam que é um ótimo online o Xbox que é a mesma bosta né é a mesma bosta e eu jogo o jogo não jogo ou online algum jogo e outro tem online mas eu jogo o jogo entendeu é coisas que o povo não consegue entender é as pessoas falam é um ótimo online o Xbox é a mesma bosta né é uma bosta e eu jogo o jogo não jogo ou online Algum jogo e outro tem online, mas eu jogo o jogo, entendeu? É coisa que o povo não consegue entender. Cara, ele fala assim, eu jogo o jogo, não o online. Mano, todo videogame de nova geração, principalmente o PS4 e Xbox One, são focados no online, mano. A galera sabe disso. Quer ver uma prova disso? Horizon Zero Dawn vendeu pouco, né? Vendeu muito mais do que a série Uncharted. Isso aí é lógico. Vendeu a série Uncharted, começou a vender porque a Sony fez bundle. Então o que acontece? Jogos como o tipo FIFA, Call of Duty, GTA, são jogos focados no multiplayer. Multiplayer, lembrando, galera, que é jogo online, tá? Não é multiplayer que eu tô falando que você pega o seu coleguinha, senta um do lado do outro e tá jogando, não. Eu tô falando multiplayer online. Pode ver que vocês podem aí consultar aí o Google, ver qual a lista dos 10 jogos mais vendidos. Vocês vão ver que são jogos multiplayer. Então o que acontece? O serviço online também é necessário no videogame, cara. Ele joga o jogo, não online. Claro que tem que jogar online. Como assim que esse cara tá falando, velho? Ele fala muita besteira, velho. Os inscritos dele não cobram isso dele não, mano. É, as pessoas falam que é um ótimo online, é a mesma bosta, né? É a mesma bosta e eu jogo o jogo, não jogo o jogo online. Algum jogo e outro tem online, mas eu jogo o jogo, entendeu? É coisa que o povo não consegue entender. Algum jogo e outro tem online, mas eu jogo o jogo, entendeu? É coisa que o povo não consegue entender. Aí depois dos próximos dois meses, aí mais uma paulada de jogo, velho. Olha isso, cara. Olha que porrada de jogo. Aí vem os caras me falar que pro fim de ano só tem Gran Turismo. Só tem Gran Turismo, gente. Sério. Dá uma olhadinha na imagem aí. É sério que só tem Gran Turismo. Cara, tem Kinect 2. Cara, vou comentar, cara. Não dá. Galera, eu sou muito fã, né? Sou não. Eu sou fã da série passada, né? Tanto que vocês sabem que eu tenho coleção aqui do Gran Turismo, né? Do Gran Turismo do Play 1, do Play 2, do PS3, né? Mas o Gran Turismo Sport, cara, ele decepcionou demais, velho. Eu aposto que esse cara nem tem o Gran Turismo, cara. E se tem, comprou pra mostrar no canal, fazer um videozinho e colocar aí. Mas ele não joga esse jogo. Sei lá, cara. Se eu abrir a playlist lá, ele não tá com o jogo detonado lá, velho. Não tá platinado o Gran Turismo, velho. Entendeu? Esse cara só coloca joguinho em listinha, mas não compra, mano. E quer falar de jogo online. Engraçado que ele falou que joga o jogo, não joga online. E esse jogo aqui é focado no online. Olha como é que ele caiu com a contradição no mesmo video várias e várias vezes, mano. Agora vamos falar sobre os jogos que tá na lista aqui. Setembro e outubro. Foi mal, galera, que eu tô muito esfriado ainda. Setembro e outubro. Porra. Joguinho japonês, RPGzinho. Jogos que a gente não curte, velho. Mano, aqui é Final Fantasy 9, velho. Mano, Final Fantasy... Eu reconheci pela capa. Eu tinha esse jogo aqui no Play 1. Eu tinha esse jogo no Play 1, mano. Final Fantasy 9, velho. Você acredita nisso aqui, cara? Final Fantasy é um jogo de Play 1. O cara colocou aqui pra engordar a lista do PS4. Jogo de Play 1, velho. Um monte de RPGzinho aí, ó. Joguinhos que não somam pro público brasileiro. E o cara tá querendo enfiar que o PS4 tá com jogos bons, exclusivos, mano. Porra, dessa merda toda que tá aqui, nem Final Fantasy eu quero jogar mais. Porque eu joguei na época do Play 1, mano. Eu joguei esse jogo. Eu não quero mais jogar esse jogo de novo. Entendeu? Então, esse aqui já corta já. Agora, Gran Turismo eu também não quero. Porque, mano, não foi melhor que o Gran Turismo 6. Que eu tenho a versão do Ayrton Senna aqui, o Gran Turismo 5 e o 6. O meu, inclusive, do Gran Turismo 5, que é a versão Deluxe. Né? Que é a XL, a Deluxe. E meu Gran Turismo 6 é a versão do Ayrton Senna. E aqui o Gran Turismo, esse jogo aqui não me interessa, velho. O jogo foi fraquíssimo. Mataram o jogo. Mataram. Mataram o jogo. Quem jogou o Gran Turismo, qualquer versão, e jogar isso aqui não vai gostar. Entendeu? Inclusive, isso aí é pra outro vídeo. Se eu for começar a explicar o defeito desse Gran Turismo aqui, vocês vão ver que eu tô certo. Porque eu sou jogador de Gran Turismo. Inclusive, pra jogar o Gran Turismo 5, eu comprei o G27. Pra quem não sabe o que é G27, senta e chora. Então, não vou nem falar mais nada. G27 é o volante. Beleza? Olha aqui, cara. Joguinho em japonês, RPGzinho. Mano, não dá. NEC? Joguinho de aventura chato pra caramba, velho. Será que eu tô no canal dele lá zerado? Porque ele colocou aqui. Joguinho que tá até inscrito em japonês. Nem legenda em inglês, tá? Nem legendado aqui o título do jogo em japonês. Acho que o cara vai comprar isso aqui, velho. Vamos ser sinceros. Tá entendendo? Vamos ser sinceros, cara. Vamos embora. Vamos continuar. Cara, tem Kinect 2, tá? Fora os RPGs aí. Vários fodelões, né? RPG tem bacanagem. Então, aqui tem uma coisa boa pra falar pra vocês. Aquele povinho que gosta de dizer assim, ó. Ai, a Sony só lança jogo japonês. Ai, a Sony só lança jogo que não é relevante. A Sony só... Pô, cara, ele tá falando que ele tá entrando em contradição, colocando esses jogos aqui que não são relevantes, mano. Quem é que vai jogar Final Fantasy, né? Esse joguinho japonês. Quem vai jogar esses jogos, velho? Ele só tá colocando jogo irrelevante. O mais relevante dessa lista aqui, né? É o NEC e o Gran Turismo. O resto, mano, descarta. Ele mesmo tá falando. Eu só lanço japonês. Mas ele mesmo coloca na lista. Por isso que o pessoal vai falar. Ele tá colocando pessoas pra pensar que nem ele, mano. Galera, eu tô tentando abrir a cabeça de vocês, velho. Não seja fanboy de merda de marca. De videogame. Vai onde tá melhor, velho. Invista o dinheiro onde vocês não tá melhor. Se o PC tá melhor, vai no PC. Se o PS4 tá melhor, vai no PS4. Se o Xbox tá melhor, vai no Xbox. Mano, não seja fanboy, mano. Fanboy, ele... Você trava a sua mente, mano. Sua mente para de funcionar. O cara só tá falando... Ele tá entrando em contradição. Olha esse joguinho aqui, velho. Quem vai jogar esse joguinho aqui, brother? Suicudem, mano. Meu Deus do céu, cara. Final Fantasy. Não dá, mano. Ai, a Sony só lança jogo que não é relevante. A Sony só lança isso. Só lança aquilo. Bunda, Bunda. Joguei isso aqui no Play Store, né? Bunda. Eu vou falar uma coisa aí, tá? É uma aula grátis que eu vou dar aí pra fanboy. Não cobro nada. Gratuito no YouTube. Eu deveria cobrar, porque... Né? Esses fanboys são muito burros. 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 Ó, ele tá falando que gosta de jogo japonês. Olha o que ele acabou de falar. Eu gosto de jogo japonês. Eu gosto de jogo japonês. Eu gosto de jogo japonês. Ele gosta de jogo japonês. Agora, se eu perguntar aqui pra vocês. Será que eu for lá no canal dele, eu vou achar... Esse joguinho japonês lá, detonado, lazerado, platinado. Porque o cara que gosta vai platinar, velho. Ou pelo menos zerar, pelo menos, né? Será que eu vou achar, mano? Esse joguinho que ele colocou, Final Fantasy, né? Deve ser remaster, com certeza. De joguinhos aqui. Será que eu vou achar lá no canal dele? Ou ele só fez a listinha pra botar aqui no YouTube? Porque o cara que fala que gosta tem que jogar. Eu gosto muito de Mario. Eu jogo Mario. A galera do canal sabe. Eu gosto muito de Sonic. Eu jogo Sonic. Tá entendendo? Eu gosto muito de Zelda. Eu jogo Zelda. O que eu falo que eu gosto, eu jogo, mano. Eu não fico fazendo lixinha aí, falando o que é, o que não é. Querendo pôr na cabeça dos outros o que é o certo e o que é o errado. Vambora. Vambora, vamos continuar. Eu gosto de jogo japonês. O público da Sony é um público com gosto japonês. Eu gosto de jogo japonês. O público da Sony é um público com gosto japonês. Né? Esses fanboys são muito burros. Eu gosto de jogo japonês. O público da Sony é um... Eu gosto de jogo japonês. O público da Sony é um público com gosto japonês. Né? Esses fanboys são muito burros. Eu gosto de jogo japonês. O público da Sony é um público com gosto japonês Né, esses fanboys são muito burros Eu gosto de jogo japonês Cara, isso aí eu concordo com ele Os fanboys são muito burros mesmo Né, esses fanboys são muito burros Isso aí eu concordo com ele mesmo Os fanboys são um negro burro mesmo Né, esses fanboys são muito burros Eu gosto de jogo japonês O público da Sony É um público com gosto japonês Ó, falou uma besteira aí, mano O público da Sony é um público com gosto japonês Como assim, véi? Mano, a Sony é uma empresa japonesa Isso aí eu entendo que é uma empresa japonesa Mas o público mundial não gosta de jogos japoneses Tanto que os jogos mais vendidos são FIFA Os jogos mais vendidos são Call of Duty Battlefield, GTA Jogos que não são japonês Ele não pode falar que o público da Sony gosta de jogos japoneses Ele tá falando besteira Ele tá falando besteira Se ele falar que a Sony é uma empresa japonesa Beleza Mas o público do PS4 não curte coisa japonesa Esse cara tá falando merda Mano, coitado dos inscritos desse cara aí Sinceramente Eu gosto de jogos japoneses O público da Sony É um público com gosto japonês Ai meu Deus, vendeu 70 milhões no mundo Então quer dizer que todo mundo gosta de RPG Não, tá Mas a Sony Ela tem aí Um público fiel a RPG Galera, ela tem um público fiel Não mundialmente Pode ter um público fiel Gosta de RPG lá no Japão Alguns RPG americanos Não é todo mundo que curte não Você bota uma pequena Uma mínima Você bota 100% dos jogadores Sei lá 7% curte RPG São poucos O cara tá falando outra besteira Na minha opinião Na minha opinião de game Tá falando muita besteira Jogos japoneses A Sony conseguiu cativar isso aí Esses jogos de luta também Que a Sony tem É tudo japonês pra vocês que não sabem Tá Então Se a Sony tem um público japonês Tá Um público que gosta de RPG Ou que gosta de qualquer jogo Ela vai fazer o público Pra aquele jogo Ela vai fazer o público Pra aquele jogo Ela vai fazer o público Pra aquele jogo Entendeu então? Cara, eu não entendi não Se a Sony é japonesa Ela vai fazer um público Pra aquele jogo Não seria o contrário A Sony tem que trazer jogos Para o público Quem escolhe os jogos a ser jogado Quem vai mandar no meu dinheiro Vai ser eu, mano A Sony não vai determinar O que eu vou jogar Ela pode lançar o que ela quiser Mas no final das contas Quem vai lá no shopping Vai na loja comprar Eu que vou comprar, velho Eu vou no site comprar Eu que vou comprar Eu vou escolher meu jogo Como assim? A Sony escolhe o público O jogo que o público vai jogar Ela vai fazer o público Pra aquele jogo Quer dizer, é o contrário O cara até Nossa, o cara fala no automático Ele não pensa no que ele fala, não, velho Ela vai fazer o público Pra aquele jogo Quer dizer, ela vai lançar Um jogo merda Japonesinho Igual tá esses aí, ó Jogo japonesinho, né? Vai lançar joguinho Nem legenda em inglês, tá? E a galera vai ter que jogar isso aí Do jeito que ele tá falando, ó Ela vai fazer o público Pra aquele jogo Então, o público Então, quem tem o PS4 Tem que jogar isso aí, beleza? Pelo raciocínio do cara Ela vai fazer o público Pra aquele jogo Entendeu? Então, esse papo De que vocês falam Que a Sony só lança o jogo Então, cara Que Sony foda, velho A Sony é perfeita Cara, que Sony foda, velho A Sony é perfeita Cara, que Sony foda, velho Mano, o cara tá falando Que a Sony é foda E a Sony é perfeita, mano É sério isso O cara tá falando Que uma empresa É foda e perfeita O cara desse é completamente fanboy É completamente alienado, mano Olha aí O cara falar que não é fanboy, mano Presta atenção Cara, que Sony foda, velho A Sony é perfeita Ela sabe que o público dela gosta E se lança, lança, lança pra caralho Entendeu? Olha, não custa nada vocês pensarem Não custa nada O cérebro de vocês não vai fritar Tá? Ele pode dar uma cozinhadinha Mas fritar ali Ele não vai Tentem entender aí Que esse negócio de argumento Dizer que japonês É jogo que não é relevante Mas quem fala isso É o jogador de Xbox Jogador de japonês É jogo que não é relevante Cara, ué? Ele tá falando Que o jogo japonês não Tentem entender aí Que esse negócio de argumento Dizer que japonês É jogo que não é relevante Claro que não, velho Jogo japonês Só faz sucesso lá no Japão, mano Os jogos que são Top de linha japonês Eles são traduzidos Legendados E dublados Para o resto do mundo Em inglês Jogo japonês em si Final Fun Final Fun não faz tanto sucesso Mundialmente Entendeu? O público maior Tá no Japão Poucos por cento Tá espalhado pelo mundo Não faz tanto sucesso Em inglês Que ele acha que Jogo japonês é uma maravilha Não é, mano Outro cara tirou isso, velho Tentem entender aí Esse negócio de argumento Dizer que japonês É jogo que não é relevante Mas quem fala isso É o jogador de Xbox O jogador de Xbox Não gosta de jogo japonês Logo, ele não gosta Da Sony Entendeu? Eu adoro jogo japonês Eu adoro, cara Adoro jogo japonês Olha, ele tá falando Que adora jogo japonês Ele vai entrar em contradição Daqui a pouco Ele tá falando Que adora jogo japonês, né? Eu adoro jogo japonês Eu adoro, cara Adoro jogo japonês Será que ele tem lá Um joguinho japonês Detonado lá No canal dele? Eu acho que não deve ter não, galera Sinceramente Acho que não tem jogo Um não Porque o cara que adora Ele não vai ter um Ele vai ter dezenas De jogos japonês Detonado no canal, né? Ou só tá falando Pra encher linguiça Vamos continuar? Eu adoro jogo japonês Eu adoro, cara Adoro jogo japonês Nossa, cara O cara fala que a Sony Nossa, mano Eu não escutei não Eu vou ouvir de novo, mano E a Sony me satisfaça pra caralho Ela nunca me decepcionou E a Sony me satisfaça pra caralho Ela nunca me decepcionou E a Sony me satisfaça pra caralho Ela nunca me decepcionou Que delícia E a Sony me satisfaça pra caralho Ela nunca me decepcionou E é isso que importa Então, olha ali Kinect É um jogo de aventura É... Depois veio ali É... Lacrimosa Of Dana E sei se não me engano Foda ela, mãe Bate Lá que... Ele sabe nem falar o nome do jogo, velho Olha aí, cara Lá que dá Ah, vai cagar no mato Olha aí Lá que... Lá que... Meu Deus do céu Olha o nome do jogo Chega lá no shopping Lá na loja Aí você tem lac-lac aí O cara vai morrer de rir, velho Se eu chegar lá e pedir lac-lac Joguinho todo japonês, velho Olha aí Mano, tem lac-lac aí Lacrimosa Of Dana Lacrimosa Lacrimosa Of Dana E sei se não me engano Foda ela, mãe Batinou Tá, eu queria muito Esse jogo aí também Aí depois trouxe ali O Final Fantasy 9 Com troféu remasterizado Porra Remasterizado Porra Remaster Falando do Final Fantasy De Play 1 Quem tá falando? Remasterizado Porra Remasterizado Porra Remasterizado Porra 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 Né? Deixa eu ver depois De Gundam vs Cara, como eu queria ter esse jogo Só que são jogos muito... Cara, Gundam vs Cara, esse jogo é horrível, cara Já... Nossa, já teve no fliperama Até tinha... Tinha absurdamente Em quantidade de... Nossa, no Play 2, mano Esse jogo Gundam Jogo de robô gigante Como queria ter O cara realmente Ele não tem nada, velho Ele só joga Call of Duty FIFA E alguns exclusivos Mas não compra Os outros Japoneses Que ele... Jogo japonês Que ele fala Que adora Mano, um jogo desse aqui Na moral, velho Se ele quisesse comprar Ele comprava Claro que ele vai ter que Logar na PSN Japonesa Jogar jogo japonês Acho que nem tem na americana Porque pra ter na americana Tem que estar traduzido É de conseguir Porque só tem japonês Eu acho Não sei se O cara tá entrando em contradição Ele só tem japonês Não sei se tem Quer dizer Tipo, quer dizer Que não tem o jogo Traduzido pro inglês Pelo menos Pro inglês Que a Sony Não tem tantos jogos Em português Então é mais Tá falando pro inglês Tipo, lendo Nossa, velho É de conseguir Porque só tem japonês Eu acho Não sei se É de conseguir Porque só tem japonês Eu acho Não sei se É de conseguir Porque só tem japonês Eu acho Não sei se Eu adoro jogo japonês Eu adoro Adoro jogo japonês Eu adoro Eu adoro jogo japonês Eu adoro Adoro jogo japonês Não sei se Quer dizer Mas eu acho que Saiu sim Aqui pra Pra As Américas Aí depois teve O Gran Turismo Ainda teve O Gran Turismo Mas segundo alguns Por aí Saiu só O Gran Turismo E a Sony É tão foda Que ela lançou O Hidden Agenda Que é O jogo do PS4 Com interação Com o telefone Com o Android Então Além de tudo Ela lança tudo Entendeu? Vamos pro próximo Vamos pro próximo Ai 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 Eu já meti a cara Na lista E já vi Nossa Ele vai Vai dar certo Véi Vambora Galera Vou comentar Vou comentar Jogos de PS2 Aqui Jogos de PS2 Jack3 Já tem no canal De Play 2 Jogando no Play 2 Mesmo Na emulação Não Play 2 Jogo de Play 2 Jogo de Play 2 Está o Oceano Remasterizado Jogo Eu sou ai 14 Jogo de Play 2 Novembro De Decembro Ah Não Não Deixa eu voltar aqui Pra ver Olha ai Marijo Não sou Pra caralho Ah Não 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 sou Aqui Só 14 Ah Não Que decepção Que decepção Do Caralho Ah Não 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 4K Não Mano Não Tem 4K No PS4 Não tem 4K Mano PS4 Não é capaz De fazer 4K Porra O cara Tá falando besteira Por que Que ele não deixou Especificado Galera Ah O jogo Em 4K No PS4 Pro Ele quer dizer Ele tá enganando Ainda Galera E nem no PS4 Pro Não tem Nenhum jogo 4K Nativo É tudo jogo Escalonizado Ele estica a resolução Pra chegar aquilo ali Mano Na moral Em 2 meses Olha o jogo que tem Joguinho de Play 2 2 joguinhos de Play 2 Jack Race Nossa Jack Race Combate Nossa Jack Combate Race Esse jogo é de Play 2 Mano Quer dizer O cara Bota remaster Tem jogo de Play 2 Na listinha Nossa Não dá Mano 4K Jogos Um deles é novo Remasterizado Ai que nojo Da Sony Isso é horrível Nossa Horrível Esse aí O pensamento De Caximbal Pensamento De Caxinha Que não tem O que falar Da Sony O cara Esse é o pensamento De Caximbal Nossa Inventou Até um nome novo Cara O que acontece O cara Ele está mais preocupado Em defamar Em falar mal Do outro aparelho Do que ele Tentar resolver Os problemas Que tem no aparelho dele Em vez dele perseguir O Xbox Tinha que perseguir A Sony Eu quero mais serviço Eu quero mais jogos Eu quero retrocomunidade Com jogos de PS3 Que ele tem aqui Galera Jogos de PS3 Eu não estou vendo ele reclamar Que esse monte de jogo Aqui Um monte de jogo Aqui Não roda No PS4 E ele tem um monte De jogo aqui Eu devo ter A mesma quantidade Que ele Eu tenho cerca de 40 jogos De PS3 E tem os jogos De PS2 Originais Que eu queria rodar No PS4 E não roda Isso ele não reclama Mas ele está reclamando No outro aparelho Ele fica Ele esquece dele E vai olhar pro outro Mano Tá entendendo? A Sony A Sony Lança jogo pra caralho Que é o que importa E não serviço E Sony Para por aí Com a PS1 Que eu não gostei Nada disso E vai te fuder Agora a gente vai ver Que mais uma coisa Que a Sony Se superou Ela estava meio Ruim das pernas Na PS1 Eu sempre Nossa Ela estava meio ruim Na PS1 Não precisa falar mais nada Vou dar uma adiantada Aqui Que ele só vai falar Merda agora Ela falar Que joguinho saiu aqui O joguinho que deu Na PS1 Um monte de bosta Ele vai falar aí Mano Nossa Não vale nem a pena Escutar isso aí Enche a som de linguiça Total Para o cara Assistir o vídeo dele Olha só galera Essa parte É o grande finale Presta atenção Ela só fala assim Teremos bastante exclusivo No ano tal Alguma coisa assim Mas já não se preocupem Que teremos exclusivos Não A Sony Não precisa falar Olha Eu vou provar Para vocês Que o cara É um fanboy Do caramba Ele é o porta voz Da Sony Ele fala no lugar Da Sony É como se A mãe dele Fosse a Sony Ele falou com a mãe dele Ele vai ficar um bicho O cara é muito fanboy Não sei como é Que os inscritos dele Acompanha um cara desse Não sei como é Que o nego Acompanha Um retardado desse Que não é jogador Só fica fazendo Listinha Porra Do que que esse cara Só tem que falar besteira Mano Eu assisti um vídeo dele Achei um monte de besteira Mas só ficar lá No canal dele Procurando as merda Que ele fala Vamos lá A Sony não precisa falar Assim porque ela Lança bastante Ela não precisa É ficar Dando esmola Para o otário Para a fanboy Retardada Ela não precisa disso aí Olha o que ele fala Ela não precisa É ficar Dando esmola Para o otário Para a fanboy Retardada Ela não precisa disso aí Ele tá falando A Sony não precisa Ficar dando esmola Tipo quem dizia Eu pelo que entendi A Sony não precisa Ficar dando jogos De graça Para o PS4 Você tem que comprar Você não tem que ganhar dela Você não tem que ter Retrocompatibilidade Com os jogos Que ele mesmo tem aqui Não tem que ter Retrocompatibilidade No PS4 Você tem que comprar de novo Entendeu Seu otário Ele mesmo Tá se chamando de otário Ele não entendeu Que ele é o otário Da parada Porque se a Sony Não tem que dar jogos Para ele Não tem obrigação De dar jogos Para ele Mano Isso aqui Isso aqui Não foi dado Pela Sony Não Ele comprou Só que o cara É tão alienado Que o cara Não vê que Os jogos Que ele comprou É dele Ele já tem Um direito Sobre os jogos Então a Sony Tinha que ter O jeito De rodar No PS4 Então Ele não Foi A Sony Não deu Ele comprou Os jogos Dele Ele tinha que ter Direito de rodar No PS4 Mas ele defende A tanta Como é que defende A Sony Parece que a Sony É a mãe dele Ela não precisa Ficar Dando esmola Para otário Para fã Dando esmola Para otário A Sony Não precisa Dar esmola Para otário Dando esmola Para otário Para fã Boa retardada Ela não precisa Disse aí Ela não precisa Dar esmola Para fã Boa retardada Ela não precisa Dar esmola Para fã Boa retardada Quer dizer O cara Ele está falando Que ela A Sony Não precisa Dar nada Para ele Ele não quer Cobrar A Sony Retrocomputizada Com os jogos Que ele comprou Que vai ficar De enfeite Se ele pudesse Rodar tudo No PS4 Seria maravilhoso Entendeu Ou a metade Pelo menos Porque o dinheiro O que ele vai fazer Vai vender agora Os jogos de PS3 Desvalorizou Para caramba Se tiver um Deus da guerra Aqui no meio Ele não vai poder Vender agora Pelo preço full Que ele vendeu Nem a metade Porque no PS4 Tem o remaster Então o cara Está defendendo a Sony Com o índice E dente Nossa que cara Fanboy Para a fanboy retardada Ela não precisa disso ai Ela não precisa Ficar dando esmola Para o otário Para a fanboy Ela não precisa disso ai Ela não precisa Ficar dando esmola Para o otário Para a fanboy retardada Ela não precisa disso ai Porque todo mundo É muito bem tratado Na Sony Então vamos para a próxima parte Agora vem as partes ruins Da Sony As coisas ruins Que ela fez Cara Se teve alguma outra coisa Bota nos comentários Que talvez Eu faço outro vídeo Respondendo ou não Mas Cara é isso aqui Eu dei uma procurada E eu não lembro muito bem De alguma coisa errada Que a Sony tenha feito esse ano Mano Parei por aqui Parei Não dá mais não Não dá O cara não lembra Da Sony ter feito nada de errado A Sony só é perfeita A Sony é a Sony O cara em Deus É uma empresa Será que o cara não entende Vou até tirar o headset aqui Será que o cara não entende Que a empresa Ela não é amiga dele não Entendeu Ela não é amiga dele Ela quer arrancar o dinheiro dele Como quer arrancar o meu Como quer arrancar o qualquer um Só que a gente tem o direito De exigir o melhor O melhor serviço Cara Eu já falei para os meus amigos Cara O PS4 Se tivesse retrocompatibilidade Seria excelente Porque eu tenho meus jogos originais Que eu comprei Eu não quero ficar comprando Jogos de Play 2 De Play 1 lá De novo O cara desse Não precisa falar mais nada Galera Vou fechar por aqui Muito obrigado Quem curtiu Se alguém quiser deixar deslike Eu só queria dar o meu ponto de vista Eu não sei como é que vocês seguem Um cara desse Sinceramente Belezinha Não vamos ser fanboy Beleza galera Ser fanboy é coisa de retardado Tamo junto galera Até o próximo vídeo Falou Não deixe de favoritar o vídeo E compartilhar com seus amigos Aquele fanboy lá do PS4 Ela pode mandar para ele lá Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Deixa o like aí Falou Fui Tchau Tchau